Senhoras e senhores, aqui está em toda a internet, em todo o mundo, no espaço sideral, eu sou Franz. Em nome de todos na Tesla, bem-vindo a nós, robô. Só quero agradecer aos irmãos Warner por nos acolherem aqui. Como sabem, este é o local de nascimento de muitos filmes épicos, muitos deles representando uma visão do futuro. Estamos reunidos aqui esta noite para presenciar um futuro que está mais próximo do que imaginam. Quem seria melhor que Elon, não é, para nos mostrar esse futuro? Aparentemente, Elon está a caminho, então vamos recebê-lo de bom grado aqui. Obrigado. 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 Bem-vindo, bem-vindos à celebração dos robôs WII que organizamos. Temos um show muito bom para você hoje à noite, eu acho que você vai gostar. Você vai ter um show muito bom para você hoje à noite, eu acho que você vai gostar. Então eles estão viajando, eles são todos, não há pessoas neles, pois você pode ver os carros passando sem pessoas. Temos 50 carros totalmente autônomos hoje à noite. Então você verá que o modelo sábio e o táxi cibernético são todos sem motorista, e você pode usar o tampão cibernético para andar, não há volante ou pedal. Espero que tudo corra bem. Vamos descobrir. Então você vê muitos filmes de ficção científica onde o futuro é sombrio e sombrio, onde não é o futuro em que você quer estar. Então você sabe como eu amo os corredores de lâmpada, mas não sei se queremos esse futuro. Eu acho que queremos que esse pó esteja usado, mas não, mas não o apocalipse sombrio. Queremos ter um futuro divertido e emocionante. Se você puder olhar em uma bola de cristal e ver que o futuro pode ser como, sim, espero estar lá agora. É isso que queremos. Então, Então, quando pensamos em transporte hoje, há muita dor que pensamos que é normal como ter que dirigir por Los Angeles por cerca de 3 horas de tráfego. Pessoas que vivem em Los Angeles dizem que para tentar ir de Pasadena é o segundo durante o horário de pico. É como se você pudesse voar para outra cidade mais rápido do que cruzar Los Angeles. É claro que você tem que dirigir o caminho inteiro, a menos que você esteja no Tesla. Tesla já se faz bem nesse sentido. Você sabe dirigir autocontrolado. A direção automática supervisionada está realmente funcionando muito bem. Tenho certeza de que há pessoas na multidão. Você está usando isso. Sim. Portanto, passaremos de autodirigir supervisionado para completamente autônomo, onde você poderá dormir e acordar no destino. Então, mas também há um desafio para muitas pessoas. Os carros custam muito. Quero dizer, quando você considera tudo o que entra no carro e seguro de carro, pagamentos de carro e armazenamento de carro, é muito caro. Então, acho que você disse quantas vezes o carro é usado por semana. Seu carro de passageiros é utilizado em média 10 horas por semana, das 168 horas possíveis. Então, na maioria das vezes, os carros não fazem nada. Mas se eles são autônomos, eles podem ser usados, não sei, 5 vezes mais, talvez 10 vezes mais. Então, na verdade, você pode ter 5 vezes o valor do mesmo carro, talvez 10 vezes o valor. Isso é, é, há 100, 168 horas por semana. Como eu disse, apenas 10 deles são usados para dirigir. Muitas horas são gastas procurando o estacionamento, o que é muito irritante. Então, queremos que você obtenga, você recupere seu tempo com autonomia. Isso é um grande assunto. Então, não é apenas um cofre, como é, salva vidas, como muitas vidas e evita ferimentos. Acredito que veremos veículos autônomos 10 vezes mais seguros que humanos. Quero dizer, se você pensa em tempos passados, onde havia um operador de elevador em cada elevador, mas de vez em quando eles ficam cansados e acidentalmente mostram alguém ao meio, você sabe. Então, agora temos elevadores automatizados. Você só pegou um elevador e pressionou um botão, nem pensasse nisso, ele só levou você ao chão. Se você realmente vir um operador de elevador com um grande interruptor de relé, você ficará estranho. Agora é assim que o carro será. E não são apenas as vidas salvadas em ferimentos, mas se você olhar para pensar no tempo acumulado que as pessoas passam em um carro e o tempo que eles voltarão, que agora podem passar, bem, acho que nos telefones ou assistindo a um filme ou trabalhando, ou o que você quer fazer, você pode pensar no carro, no mundo autônomo, como apenas um pequeno salão. Você está apenas sentado em um confortável salão e pode fazer o que quiser enquanto estiver neste confortável salão. Quando você sair, você estará no seu destino. Então, sim, isso será algo realmente ótimo. Então, de fato, acho que o custo do transporte autônomo será tão baixo que você pode pensar nisso como transporte em massa individualizado. O custo médio de ônibus por milha em uma cidade, mas não o preço da passagem, porque é subsidiado, mas o preço médio é de cerca de um dólar por milha. O custo do táxi cibernético, que pensamos, provavelmente será de cerca de US0 LA20 por milha, com o tempo do custo operacional, e o preço incluindo impostos e tudo o mais, provavelmente acabará sendo 30 ou US0,40 por milha. Então, sim, você poderá comprar um... Sim, exatamente. Nossa expectativa é que o custo seja inferior ao US0,30 mil reais. Na minha opinião, haverá um modelo de negócios interessante. Imagine um motorista Uber ou Lyft hoje. Eles podem realmente gerenciar uma frota de carros como um tipo de gerenciamento, eu não sei, 1.020 carros. Apenas um tipo, você sabe cuidar deles, como um pastor cuida de seus rebanhos. Você tem um pequeno rebanho de carros, você é um pastor, você cuida do rebanho de carros. Eu acho que isso vai ser legal. E isso é, acho que será, será um futuro glorioso. Vai ser algo realmente especial. Então, sim, mas todas as perguntas são ótimas. Então, esperamos realmente começar a começar o FSD totalmente autônomo e não supervisionado no Texas e na Califórnia no próximo ano. Isso se aplica ao modelo 3 e ao modelo Uber. Então, esperamos que o limite cibernético seja realmente altamente otimizado para o transporte autônomo em produção, provavelmente tendo a ser um pouco otimista com o prazo, mas em 2026. Então, sim, deixe-me dizer isso antes de 2027. Nós faremos isso, este veículo é muito alto. Antes disso, você experimentará um táxi robótico através dos programas dos modelos 3, IBURS, S e X2. Mas o modelo 3 e IBURS serão alcançados sem supervisão, parará de dirigir onde os reguladores basicamente o aprovam nos Estados Unidos e depois seguirão fora dos Estados Unidos. Então, dentro da faixa 2, claro, desculpe, não quero repetir todos os nossos carros, são todos os carros que fazemos. Então, não vamos entender nuances aqui. Próximo slide. Então, uma das razões pelas quais os computadores podem ser muito melhores que as pessoas é que temos milhões de carros que estão treinando em dirigir. Então, é como viver milhões de vidas simultaneamente e ver situações muito incomuns que uma pessoa não veria durante toda a vida. Espero que sim. Sim, exatamente. Então, com essa quantidade de dados de treinamento, é, obviamente, muito melhor do que as pessoas podem ser porque você não pode viver mil, mil vidas. E também pode ver em todas as direções ao mesmo tempo. Não se cansará ou mensagem de texto ou qualquer coisa dessas coisas. Então, como eu disse, será naturalmente 10, 20, 30 vezes mais seguro que os humanos. Apenas por todas essas razões. E quero enfatizar que a solução que temos é AI-VISÃO. Então, não é necessário equipamento caro. Portanto, o modelo 3 e o modelo IDS-X que fazemos hoje poderão ser completamente autônomos, sem supervisão. Isso significa que o nosso custo de produção de veículos é baixo. Agora, vamos realmente abrir o computador especificado para ataques cibernéticas. Por isso, o nosso computador AI-5 será significativamente mais alto. Porque acho que existem oportunidades, como um serviço da web da Amazon, se o carro dirige 50 horas por semana, ainda restam mais de 100 horas. E isso, há um potencial de uma grande quantidade de cálculos de inferência distribuída, onde se você tiver, por exemplo, uma frota de 100 milhões de veículos e um kilowatt de cálculo de inferência eficiente, você tem 100 gigawatts de cálculo, o que é realmente bastante importante. Se estiver presente, você poderá utilizá-lo sem problemas. Portanto, sim, eu acredito que isso faz sentido. Então, tudo bem, o futuro autônomo verdadeiramente chegou. Eu disse que temos 50 Teslas dirigindo autonomamente. Estamos tentando dar-lhe uma percepção de como será a cidade no futuro. Quando você embarcar, perceberá que a experiência de estar em um carro sem volante, pedal e controle é realmente bastante extraordinária. É ótimo. Então, nós, você sabe, temos veículos suficientes aqui, então todos devem poder experimentá-lo e experimentar o conjunto que construímos aqui. Este é um conjunto consideravelmente grande. Portanto, parece que realmente usamos, não sei, cerca de 2030 acres ou algo parecido. É realmente extenso. Então, percorre um longo caminho, nós. Então, será legal e você poderá experimentá-lo hoje à noite. Também estamos fazendo. E é realmente tempo de fazer isso, é carregar indutivamente. Portanto, o táxi robótico não possui plugue, apenas se carrega através de um carregador indutivo. Então, sim, é exatamente como deveria ser, sem nenhuma dúvida. Obrigado, pessoal, eu também te amo. Então, uma questão realmente interessante é como isso afetará as cidades onde vivemos e trabalhamos. Quando você dirige pela cidade, ou um carro o dirige pela cidade, você verá que há muitos estacionamentos. Há estacionamentos em todos os lugares, estacionamentos. E se você tiver um mundo autônomo, o que aconteceria é que agora você pode transformar o estacionamento em um parque. Então, de você, nós estamos tirando o lote de tinta do estacionamento. Bem-vindo. Portanto, há imensas oportunidades para criar áreas verdes nas cidades em que habitamos. Então, isso é bastante fantástico. Ah, e se você precisar de um veículo significativamente maior que o modelo Huey, o que vai fazer? Rebovan, Rabovan é um compromisso que assumimos juntos. Vamos concretizá-lo, que será impressionante. Agora, você pode imaginar ir pela rua e ver isso vindo em sua direção. Então, isso pode transportar até 20 pessoas e também pode transportar mercadorias. Para que você possa configurá-lo para transporte de mercadorias dentro da cidade ou para transporte de até 20 pessoas por vez. Então, isso é o que o Revovin resolverá a alta densidade. Então, se você quiser levar uma equipe esportiva para algum lugar ou quer realmente reduzir o custo da viagem para 5 a 10 centavos por milha, Então, você pode usar o Revovin. Algumas pessoas chamam de Van Rover. Mas, sim, você sabe, uma das coisas que queremos fazer e vimos isso com o caminhão cibernético é que queremos mudar o aspecto da estrada. O futuro deve parecer com o futuro. Falando em robôs, tudo o que desenvolvemos para nossos carros se aplica a robôs humanoides. Baterias, motores avançados, caixas de engrenagens, software e computadores de inferência AI. É a mesma técnica. É apenas um robô com braços e pernas, não um robô com rodas. Fizemos muito progresso com o Optimus. Como você pode ver, começamos com alguém de um robô, um tipo de pai. Então, progredimos de um ano após um ano. Então, se você extrapolar isso, você realmente terá algo espetacular. Algo que qualquer um pode possuir. Então, você pode ter seu próprio R2-2C3 pro pessoal. Acho que, em escala, você sabe, isso custará cerca de 20 dólares, de 30 mil dólares. Provavelmente, menos do que um carro, é minha previsão, a longo prazo. Agora, você sabe, dedice-nos um minuto para chegar a longo prazo. Mas, em larga escala, o robô Optimus. Você deve poder comprar um robô Optimus. Acho que pode ser de 20 a 30 mil dólares a longo prazo. Então, e o que pode fazer? Isso pode, será. Faça o que quiser para que seja um professor ou cuidar de seu filho. Ele pode passear com seu cachorro, cortar gramado, pegar mercadorias, apenas ser seu amigo, servir bebidas. O que você pense, isso seria ótimo. Pessoalmente, acredito firmemente que este será o maior produto de todos os tempos. Porque sinto que todos os 8 bilhões de pessoas na Terra desejam ter amigos otimistas. Talvez haja dois e, assim, eles irão criar produtos e serviços. Eu, eu prevejo que, desde que lideremos com os riscos da superinteligência digital, 80% de 80% provavelmente serão boas, um bom resultado. Olhe para o lado direito. O copo está cheio, 80%. O custo dos produtos e serviços diminuirá dramaticamente. E, basicamente, qualquer pessoa poderá ter qualquer produto e serviço que deseja. Esta será uma era de abundância que as pessoas nunca viram antes. Quase ninguém imaginava que isso seria algo especial. Uma das demonstrações que queremos apresentar esta noite é que Optimus não é apenas um vídeo gravado. Está em constante movimento. O robô Optimus andará entre você. Por favor, seja gentil com o robô Optimus. Você pode se aproximar deles. Eles estarão servindo bebidas no bar e você irá diretamente até eles. Quero dizer, é apenas uma experiência selvagem ter robôs humanoides. Eles estão lá. Eles estão apenas na sua frente. Assim, vamos celebrar e fazer uma festa com isso. Eu também te amo. Se você olhar para lá, vamos começar a fazer a festa com isso. Vamos começar. Vamos começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto